Pelo amor de Deus, turista de poder, futurista profissional, com prato. Eu lembro como se fosse hoje o momento da sua chegada. Seu pai do lado de fora, com as lágrimas descendo no rosto e aos sons dos seus berros nascendo, as lágrimas no rosto dele escorriam. Foi emocionante a sua chegada. Levamos você pra casa, zelamos, cuidamos, em uma época de muita dificuldade, muito trabalho. E aos dois anos e meio de idade, depois de muitas idas e vindas ao médico, muitas febre, muitas tosse, nós nos deparamos com uma grave tolerância à lactose. Foi muito difícil pra mim, seu pai, aquele momento. Você nem se lembra disso, eu sei, mas como nós oramos pela sua cura. Quantas idas a palmas, quantas idas ao médico, quantas noites eu e seu pai dormimos ao pé da sua cama, orando e clamando a Deus, pedindo a Ele pela sua misericórdia. A gente já tinha corrido em todos os médicos, buscado de todas as formas e não encontrava. E ali nós nos deparamos apenas com o milagre de Deus na sua vida. Até que um dia, correndo de Araguaína pra Colmeia, à procura de um leite que não encontrava, eu orei e clamei a Deus e usei da minha fé. E o Senhor nos ouviu e você foi curada. E desde então cresceu uma menina forte, saudável, alegre. E hoje eu estou aqui, filha, pra dizer pra você o quanto eu me orgulho da minha princesinha que se tornou hoje uma mulher. Eu te amo, porque eu sempre falo isso pra você, né? Mas hoje, nessa data tão especial que é o seu dia, eu quero aqui mais uma vez declarar o meu amor por você e louvar a Deus por Ele ter me presenteado com a sua vida. Filha, muito obrigada por todos os momentos que você sempre esteve comigo, me apoiando, conversando, fazendo papel de mãe, às vezes me emprestando o seu ombro pra chorar. Obrigada pela sua companhia, pela sua amizade. Hoje o dia é seu, mas quem ganha o presente somos nós, por ter você em nossas vidas. Quero te dizer que eu sempre estarei aqui, te guiando, te protegendo, brigando por você. Pérola, fazer 15 anos é um marco em nossas vidas. E sei que daqui pra frente você ainda tem muita coisa a conquistar e muito... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.